Como vem do nosso lar, a gente chega, olha Eu não sei nadar, andar sozinho Com as minhas forças, você acha? Eu não consigo, eu preciso ser ajudado por ti Preciso ser ajudado por ti Preciso ser alimentado por ti Se não, eu não vou conseguir o senhor, não Com uma criança de polo que precisa da mãe para o alimentar Eu sou uma criança de polo que precisa ainda da mãe para andar Eu sou como uma criança de polo que precisa da mãe para lhe proteger Eu sou como uma criança de polo que precisa ainda da mãe para andar E sim, então, que eu sou um vulnerável às coisas ruins E, Pai, o teu glória, o Senhor, eu estou me ajudando a prosseguir Com minhas forças eu não vou prosseguir, mas com tua força eu me reparei Com minhas forças eu não consigo levantar, mas os seus braços eu vou pra mim Andando sozinho eu não chego a lugar que eu vi, mas se o Senhor está comigo eu morri Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar, e o hino da vitória nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar E levantar o céu, do céu Nós vamos cantar No hino da vitória nós vamos cantar Quem vai cantar levanta a mão pra Deus Jesus bate na graça pra te dar O Espírito Santo de Deus Significando que eu sou Vulnerável às coisas do mundo E Pai, meu topo, seguro estou Me ajuda a prosseguir Com minhas forças eu não vou conseguir mais Com Tua força eu chego a ir Com minhas forças eu não consigo nem andar Mas os seus braços eu vou caminhar Andando sozinho eu não chego a alcançar nenhum Mas se o Senhor está comigo eu convido Se Tu me abraçar do outro lado eu vou chegar E o hino da vitória nossa vai cantar É do céu, nós vamos cantar É do céu, nós vamos cantar É do céu, nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar É do céu, nós vamos cantar É do céu, nós vamos cantar É do céu, nós vamos cantar O hino da vitória 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 nós vamos cantar Acima das nuvens, o grande Deus irá me conduzir. E vamos até a mesa das santas cenas. E lá no céu Jesus vai te ensinar. E quando eu chegar, o trono de Deus. O mesmo Deus irá me julgar. Ao ler as obras que eu fiz, o céu inteiro ele vai te apresentar. Neste lado aqui, tu pode prosseguir. De um lado de lado, você pode dançar. Aqui na minha frente, tu pode prosseguir. O céu é teu, é teu, se pode olhar. Lindo céu, eu quero ir lá. Lindo céu, e lá eu vou chegar. Lindo céu, e lá no céu. E eu vou cantar o seu cantão de santo. Santo, 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 Santo. Lindo coral, todos os auxíneiros santos. A como? Santo, a igreja. Santo, Santo Imagine o coral, todos nós iremos cantar No céu, no céu, nós vamos cantar É no céu, no céu, nós vamos cantar No céu, no céu, nós vamos cantar O hino, o hino, o hino, o hino, o hino O hino, o hino, o hino, o hino O hino da vitória, nós vamos cantar